Agora sim, vocês passaram dos limites. Vocês são uns cínicos. Agora eu tô entendendo por que não querem ir embora daqui. Porque tem medo que o Tomás Valverde encontre vocês. Fale embaixo, filha. Não, tia, não vou não. E ainda se atreve a me chantagear? Você tá querendo esse dinheiro pra fugir, não é mesmo, covarde? Calminha. Como assim você quer que eu me acalme? Eu tô enojada de tudo isso que você fez. Por tudo que vocês dois fizeram com a coitada da Josefina. Com certeza o meu pai não consegue nem mais colocar o pé pra fora de casa depois de tudo que você fez, Demetrio. Cala a boca. Me solta. Quando você vem tirar satisfação comigo, como é que você pode querer me dar uma lição de moral? Logo você. Você que mantém o seu amante trabalhando na fazenda do seu marido. Cala a boca. Boca os dois. Alguém pode ouvir. Escute muito bem o que eu vou te dizer, Demetrio. Vocês vão embora daqui agora mesmo. Porque se vocês não forem, eu mesmo vou falar pro Tomás Valverde vir aqui buscar vocês. Não, você é que tem que me escutar. Se fizer isso, se fizer isso ou qualquer outra coisa que eu não goste, eu vou dizer ao Alessandro que o fiel capataz dele é nada mais, nada menos que o José Luiz Álvares. Pelo seu próprio bem, eu acho melhor você não fazer isso. Porque o irmão da Josefina jurou que vai te matar. E eu acho que a sua vida é muito mais importante do que tudo isso. Experimenta, experimenta. Eu já escapei uma vez. Mas o seu amante não vai escapar do seu marido. Ele vai matá-lo, Monserrat. E se encontrarem o corpo, ninguém vai reconhecê-lo. Não, não vai exceder. Agora não vai exceder. Legenda Adriana Zanotto